Um grande sucesso está por vir. E você é nosso convidado para a expansão e revitalização do Colombo Park Shopping. O dobro de lojas com as melhores marcas. Cinema e lazer, novos serviços e um completo centro gastronômico. Venha fazer parte dessa história. Traga sua marca para o Colombo Park Shopping. Colombo Park Shopping. Vai te surpreender.